Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Então tá cada em todas, pode botar pra gente ver Mas vou pro pé elevado, então tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Então tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Pode botar pra gente ver Mas vou pro pé elevado, então tá cada em todas Tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas, já te superei agora, então tá cada em todas Vida que segue, apliquei o botão do fudas